Boa noite, meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil. Meu nome é Oswaldo Soares de Souza, já percorri a América do Sul toda de bicicleta, andei em 26 estados do Brasil e 10 países da América do Sul, gastei 65 pneus e 50 câmaras de ar, percorri 1 milhão e 200 mil quilômetros e 45 anos. Estive nas cordilheiras dos Andes, na selva amazônica, no deserto do Atacama, na Antártida chilena, Antártida argentina, a Patagônia chilena e a Patagônia argentina. E ainda cruzei o deserto do Peru, tudo de bicicleta. Essa bicicleta Monarque, que eu ando com ela aí, com a bandeira do Brasil. E aqui, Oswaldo Soares de Souza, de Salvador, Bahia, para o VN Notícia. Ative o sino para ver a notícia e inscreva-se no meu canal. Tudo ok.